Em 2016, o táxi aéreo Ehang foi revelado ao público pela primeira vez, e agora, após oito anos, ele finalmente estará disponível para compra. A aeronave já passou por testes extensivos e obteve todas as licenças necessárias. As vendas iniciarão em abril na China. Inicialmente, a Ehang vendeu essas aeronaves para clientes corporativos, principalmente para uso turístico. O táxi aéreo é capaz de transportar até 18 passageiros com uma única carga de bateria e pode atingir uma velocidade máxima de 128 km por hora. O preço para compradores individuais será de US$ 332 mil. O conceito futurista de hoverbike, o UDX Airwolf, está destinado a transformar o transporte pessoal em uma emocionante experiência de voo, com uma interface de usuário tão fácil de usar quanto uma motocicleta. Com especificações impressionantes, como uma velocidade máxima de 230 km por hora, capacidade de pairar e propulsão totalmente elétrica, o UDX Airwolf é capaz de atingir 100 km por hora em apenas 3 segundos. Utilizando ventiladores elétricos, não só oferece controle preciso, mas também reduz significativamente os requisitos de energia para o voo para frente, resolvendo assim os desafios de eficiência energética associados à decolagem e ao pouso vertical de aeronaves. Com capacidade para dois passageiros, suas asas contribuem para uma eficiência energética ainda maior, permitindo voos prolongados. A uma velocidade de voo de 120 km por hora, o consumo de energia é apenas 20% em comparação com a decolagem. A renomada empresa Bell, líder em inovações na aviação, revelou o Bell Nexus AirTaxi, uma solução de ponta para a mobilidade urbana. Este veículo aéreo de decolagem e pouso vertical foi projetado para navegar sobre cidades densamente povoadas, oferecendo uma maneira revolucionária de transporte. Equipado com um sistema de propulsão híbrido elétrico, o Bell Nexus combina alta eficiência energética com a redução de emissões ambientais. O Bell Nexus pode transportar até quatro passageiros e um piloto, proporcionando uma forma rápida e conveniente de se deslocar pela cidade, evitando congestionamentos e reduzindo significativamente o tempo de viagem. Pesando 2.700 kg, este inovador táxi aéreo possui um alcance de voo de até 240 km, uma distância que pode ser coberta em apenas uma hora. A Bell está dedicadamente integrando o Bell Nexus na infraestrutura urbana, trabalhando em estreita colaboração com parceiros e reguladores para criar um ecossistema funcional e seguro para o táxi aéreo. Esta iniciativa promete transformar a maneira como nos deslocamos nas cidades, trazendo o futuro do transporte urbano para o presente. A empresa francesa Zapata está trabalhando no desenvolvimento de uma aeronave pessoal de decolagem e pouso vertical denominada Air Scooter. Este veículo, projetado para acomodar uma única pessoa, terá 115 kg e será equipado com 12 hélices, além de contar com um sistema de energia híbrido. O Air Scooter será capaz de erguer até 120 kg, alcançando uma velocidade máxima de 100 km por hora e oferecendo uma autonomia de voo de mais de duas horas. Com sua aparência singular de um ovo apoiado por três suportes e uma estrutura superior composta por oito braços, abrigando 12 rotores, o Air Scooter promete uma experiência de voo única. Uma vantagem adicional é seu peso, o que nos Estados Unidos o classifica como uma aeronave ultra-leve, dispensando a necessidade de licença de piloto para a operação. A empresa assegura que pilotar o Air Scooter será tão simples quanto operar um drone, graças à automação integrada e aos numerosos sensores de segurança. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o preço do veículo ou sua data de lançamento. A empresa japonesa NEC anunciou que conseguiu criar um protótipo de carro voador. O design, que lembra um helicóptero, pesa 148 kg, tem 3,9 m de comprimento, 1,3 m de altura e 3,7 m de largura. Em uma demonstração de tecnologia inovadora, o protótipo se ergueu 3 metros acima do solo e pairou graciosamente por vários minutos no campo de testes da NEC. Equipado com quatro rotores, ele parece um imponente quadricóptero. Embora seja chamado de carro voador, essa descrição ainda é um pouco exagerada, pois ele possui apenas três pequenas rodas, tornando prematuro avaliar sua manobrabilidade nas ruas ou sua capacidade de alcançar altas velocidades. O voo neste estágio é instável, mas o simples fato de ter se elevado do chão é um marco significativo. Os engenheiros japoneses ainda não estão prontos para afirmar que a máquina pode manter um voo estável, mas este é apenas o começo de um futuro promissor e repleto de possibilidades incríveis no campo dos carros voadores. A startup japonesa SkyDrive revelou uma inovação no transporte urbano com o carro voador SD03, uma visão avançada do futuro da mobilidade. Este veículo aéreo de decolagem e pouso vertical, projetado para uma única pessoa, é alimentado por oito motores elétricos. O SD03 foi concebido para realizar voos autônomos a baixas altitudes e velocidades, garantindo segurança e eficiência em ambientes urbanos. Com dimensões compactas de 4 metros de comprimento, 4 metros de largura e 2 metros de altura, o SD03 pode navegar facilmente pelas cidades e utilizar a infraestrutura existente. Seu sistema de propulsão elétrica não só oferece alta eficiência, mas também minimiza as emissões, alinhando-se com os mais rigorosos padrões ambientais contemporâneos. Uma das características mais impressionantes do SD03 é sua capacidade de decolagem e pouso vertical, permitindo operações a partir de telhados de edifícios ou plataformas de pouso especializadas, ampliando significativamente suas possibilidades de uso. Além disso, a SkyDrive está focada na segurança, implementando sistemas de backup e controles automáticos de voo, garantindo que cada viagem seja confiável e segura. Este avanço representa um passo significativo rumo a um futuro onde a mobilidade urbana será revolucionada pelo transporte aéreo pessoal. Este é o veículo aéreo equipado com o motor a jato Rolls-Royce, capaz de atingir uma velocidade de 750 km por hora, programado para estrear em 2024. Esse conceito arrojado de carro voador, apelidado de Air Car, é impulsionado pela tecnologia da Rolls-Royce e pode cobrir uma distância total de 3.200 km. É equipado com um sistema de propulsão de quatro motores, nos quais os rotores também funcionam como asas para a aeronave. O projeto apresenta um veículo com 6 metros de comprimento e um design singular. O Ultra-Leve, feito de fibra de carbono, integra quatro motores a jato Rolls-Royce, os quais podem ajustar sua inclinação e rotação de forma independente, proporcionando estabilidade e excelente capacidade de manobra em curvas. Recentemente, a Hyundai entrou com força na corrida dos táxis aéreos. Em uma parceria inovadora com a Uber, a Hyundai revelou um conceito de sistema de transporte aéreo destinado a substituir os táxis tradicionais. Este táxi aéreo está equipado com motores de rotor inclinável, que oferecem sustentação durante a decolagem vertical e funcionam como hélices durante o voo horizontal. Capaz de acomodar até cinco pessoas, o táxi aéreo da Hyundai pode voar a uma altitude de até 600 metros e alcançar uma velocidade impressionante de cerca de 300 km por hora. Seu alcance máximo de voo é de 100 km, tornando-o uma opção eficiente e rápida para o transporte urbano. Esta inovação promete transformar a mobilidade urbana, proporcionando uma alternativa rápida, limpa e eficiente aos métodos de transporte convencionais. No mais recente feito da engenharia automotiva, a X-Pen, uma inovadora empresa chinesa, apresentou ao mundo seu carro voador X-3, um híbrido entre automóvel e aeronave. Equipado com a tradicional configuração de quatro rodas para a condução terrestre, o X-3 se transforma para o voo com um conjunto de hastes e parafusos estrategicamente acoplados ao teto, permitindo decolagens e pousos verticais. O robusto X-3, com quase duas toneladas, demonstrou sua versatilidade e confiabilidade em um teste recente, onde transitou da garagem para o céu, realizando um voo curto antes de retornar ao solo com segurança. O teste visava avaliar a estabilidade do veículo em situações de falha de motor. Segundo o X-Peng, a pilotagem do X-3 é surpreendentemente simples, exigindo apenas o uso do volante e da caixa de câmbio, e promete uma autonomia comparável aos veículos elétricos convencionais, marcando um passo significativo rumo ao futuro da mobilidade urbana. A X-Peng revelou novamente o conceito inovador do seu carro voador, o Aero-HT, que promete revolucionar o transporte pessoal. Este supercarro futurista é equipado com quatro hélices ocultas que se estendem dos cantos do teto quando necessário, evocando as cenas icônicas dos filmes de James Bond. A cabine inteligente do Aero-HT é projetada para transitar suavemente entre os modos terrestre e aéreo, adaptando automaticamente o volante e o painel ao novo ambiente, proporcionando uma experiência de condução e voo sem precedentes. A X-Peng está ativamente empenhada no desenvolvimento deste projeto audacioso e planeja iniciar a produção em massa do Aero-HT em 2025. Combinando tecnologia de ponta e design inovador, o Aero-HT está prestes a redefinir o futuro da mobilidade, oferecendo uma visão emocionante do que está por vir. Compartilhe sua opinião nos comentários destacando qual dos robôs apresentados neste vídeo despertou mais a sua admiração. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber atualizações sobre nossos próximos conteúdos e aproveite para conferir nossos episódios anteriores. Aero-HT Aero-HT Aero-HT